Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para entrega do diploma de honra ao mérito à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Estado de Minas Gerais, pelos 50 anos. O projeto de indicação é de autoria do vereador Irlan Melo. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara www.cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos dessa reunião solene, anunciamos a entrada nesse plenário do vereador Irlan Melo e de sua esposa, senhora Gislene Aparecida de Souza Melo, acompanhados do pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior e pastora Jaqueline Teodora Cardoso da Costa, pastora do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Estado de Minas Gerais. Convidamos também pastor Raimundo Cândido Soares, vice-presidente do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Estado de Minas Gerais. e pastora Dinalva Mendes Soares, pastora do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Estado de Minas Gerais. Convidamos também pastora Eti Silveira da Silva, pastora do Ministério da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, no Estado de Minas Gerais. Pastora Maria Adelaide Silveira Costa Machado, segunda vice-presidente do Ministério da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, no Estado de Minas Gerais. Pastora Ailton Lima, pastor do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Estado de Minas Gerais. Para dar início a esta solene a presidência da mesa, vereador Irlamelo. Boa noite a todos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Todos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional do Brasil. O Senhor! 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 Amém. 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 Convidamos para entoar os louvores, ministra de louvor Ana Cláudia, interpretando a música O Rosto de Cristo. Amém. 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 Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sigo feliz com o Senhor e satisfeita por estar aqui nessa noite, por fazer parte da Assembleia de Deus e ovelha desse rebanho maravilhoso e está no meio dessas pessoas maravilhosas o povo de Deus, o povo pentecostal, amém? e um dia nós encontraremos com Jesus quem ainda aguarda Jesus? e olhar no rosto dele aleluia se você souber esse louvor, cante comigo, amém? sempre que eu leio a história de Cristo eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver seu rosto sentir sua mão eu também teria a mesma alegria de ter um tão perto bem juntinho a mim e olhar em seus olhos serenos e meigos oh, como eu seria tão feliz assim queria saber como era o seu rosto embora eu sinta que era muito lindo inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo lindo e ao ver as gravuras dos quadros dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu ser o seu Senhor o meu ser não aceita o que está na tela é falsa é falsa a inspiração do pintor não creio não creio não creio não creio não creio no Cristo vencido cheio de amargura sem morte de dor eu creio no Cristo de rosto de rosto alegre eu creio no Cristo que é vencedor e um dia também um dia o verei o verei face a face aleluia aleluia e assim eu creio pela minha fé aleluia verei o seu rosto verei a Jesus como ele como aleluia verei o seu rosto naquele grande dia verei o seu rosto naquele grande dia o seu rosto naquele grande dia a Jesus como como é veremos Jesus como ele é te louvamos Jesus agradeço a oportunidade em nome de Jesus ouviremos ouviremos agora o ministro de louvor vander lúcio interpretando a música marcas da dor de sônia de sônia de de Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? A todos os amigos que estão nos ouvindo, uma boa noite. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar. E eu sempre digo isso, me encher de graça, poder e unção. Aleluia. E é um privilégio me encontrar aqui mais uma vez nessa casa. Para juntos louvarmos, adorarmos e bendizermos o nome daquele que merece toda honra, glória e todo nosso louvor. A Ele, somente a Ele nós vamos adorar nessa noite. E em um culto maravilhoso, que estamos aqui comemorando os 50 anos da Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais. E desses 50 anos, eu tenho muito orgulho em dizer que 35, eu estou nele, aleluia. Desde os meus 6 anos de idade, hoje com 41, eu faço parte desse ministério e tudo que eu sou, eu devo aos meus pastores que me ensinaram. Aleluia. Por isso eu louvo ao Senhor com toda a alegria do meu coração. A Ana cantou aqui, e eu vou dar sequência a este louvor, falando do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Aleluia. Se não fosse o sacrifício de Jesus, não estaríamos aqui. Se souber cante. Aleluia. Aleluia. Nos louvamos. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos amar, Jesus. Não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Aleluia. 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 A cruz no chão. Ao teu lado o carrasco e o martelo na mão. Olhando os cravos e a multidão. Sentiu o grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre e deitaram sobre a cruz. Abriram seus braços. Não viu sua luz. Juntaram seus braços. Juntaram seus braços. E chamaram o carrasco. E ele chegou. E ao lado do mestre. Se agachou. E o martelo subiu. Subiu. Sobre os pregos desceu. 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 E bateu. 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 Ergueram a cruz. Aleluia. Bateu. Bateu. Soltou. Bateu. 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 Seu espírito. Bateu. 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 fledu. Nem as aves cantavam Nenhum som se ouvi Maria olhou Tem alguma coisa errada Ela não se lembrou Que era o terceiro dia Ei, você pode adorar ele aí no teu lugar, meu irmão Eu quero te dizer que ele morreu Mas ressuscitou Onde está o meu mestre? Gritava a Maria Quem o escondeu? E uma voz conhecida Maria da Naba Se fez ouvir Olha só, meu irmão Quem procura as marias Eis-me aqui Eis-me aqui Ao teu lado Estou Estou Ei, meu irmão Ele está contigo Estou vivo 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 Eu estou Adore 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 Adore, meu irmão Estou 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 vivo Estou vivo Vivo Estou vivo Estou vivo Vivo Estou Adore Vivo Estou Ele morreu, meu querido E você não adora E você não adora o Cristo Pregado na cruz Em nome dele Que Deus em Cristo Te abençoe Anaba Anaba Sei Anaba Acordo Anaba Ouviremos agora o vereador Irlamelo Autor do projeto de indicação Que resultou na concessão Do diploma de honra ao mérito A igreja evangélica Assembleia de Deus No estado De Minas Gerais Aleluia Glória a Deus Quem está sentindo a presença Do Espírito Santo Oh glória Irmãos Vocês não tem noção De como é bom Sentir a presença Do Espírito Santo Nesse lugar Oh aleluia Glória a Deus Sim eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Trocar Quando Jesus Estendeu As suas mãos Quando ele estendeu As suas mãos Para mim Glória a Jesus Aleluia Nós te adoramos Rei dos reis Senhor dos senhores Irmãos Eu estou muito feliz De estar aqui hoje Esse é um dia Tão especial E esse dia Foi preparado No mundo espiritual Para que nós Tivéssemos hoje aqui Você sabia disso? Foi um dia Separado No mundo espiritual Uma das coisas Que me deixa Muito feliz De estar aqui Hoje É que Eu estou do lado Pastora Et Da mulher mais linda Do universo Que é a minha esposa Ela está aqui hoje Vem aqui um pouquinho Amor Irmãos Quando eu Quando ela Olha Eu cometi um erro Pastora Et Eu esqueci de dizer Que tinha essa homenagem Mas ela Tem acesso A minha agenda E quando ela Viu na minha agenda Que hoje Tinha essa homenagem Ela falou Eu faço questão De estar presente Foi ou não foi verdade? Então eu queria Que você pudesse Amor Dar uma pequena Saudação aqui Para a igreja Para os irmãos Eu creio que É da vontade Do Senhor Sua presença Hoje aqui também Amém A paz do Senhor A todos É verdadeiramente Que o meu esposo Disse Realmente Aconteceu Uma verdade Eu já falei Várias vezes Com a pastora Et Falo com o pastor Ailton Que eu não posso Abandonar a minha igreja Porque eu amo Os meus pastores Mas vocês fazem parte Da minha igreja Também E eu amo A vida da senhora Pastora Et E assim também De todos os pastores E realmente Eu quis muito Estar aqui Porque eu tenho Prazer em honrar A senhora O pastor Clóvis E Não deixo de Lembrar do pastor Clóvis Também muito saudoso No nosso coração E que sempre nos acolheu Muito bem na igreja Então eu só tenho que agradecer Parabenizar todos vocês E que o Senhor Continue usando vocês Cada dia Mais e mais Até que nós possamos Encontrar com ele Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Irmãos Olha Eu quero então Agradecer A presença da minha esposa Quero agradecer A presença Do pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior Que é o presidente Do Ministério Assembleia Do Ministério Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Também Pastor Raimundo Cândido Soares Que é o vice-presidente Do Ministério Igreja Assembleia de Deus Pastora Maria Adelaide Silveira Costa Machado Que é a segunda vice-presidente Do Ministério Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Pastora Et Silveira da Costa Que é a nossa matriarca Não é Não tem nem aqui Nenhum tipo de informação Por quê? Porque pelo seu próprio nome A gente já sabe O que que ela representa Obrigado pela sua presença Pastora de Nalva Mendes Soares Ela só essa lindeza aí Porque tem esse lindão Do lado dela Se não Não ia dar certo Tem que ter um Um bonito do lado do outro Também quero agradecer Muito a pastora Jaqueline Teodora Cardoso Costa Que é Também Participante do nosso Ministério Esposa do Pastor Clóvis Do Ministério Igreja Evangelica Assembleia de Deus E quero também Irmãos Honrar Uma pessoa Muito importante Para o nosso mandato Que é o Pastor Ailton Lima Pastor Ailton Lima Nós nos conhecemos E De uma Numa circunstância De dificuldade Para ele Onde Ele estava Sem O seu chão Profissional Mas Deus não Abandona Os seus servos E Ele faz Da forma Que ele quer Então Exatamente No momento Em que o Pastor Ailton Precisava De uma Recolocação Exatamente Nesse momento Deus abriu Uma porta No nosso Mandato Mas É tão De Deus Que é Uma coisa Assim Que hoje A gente Olha para trás E fala Não é possível Que foi Exatamente No momento Certo Sabe por que Irmãos Porque Deus não Erra Não é Ele tem Sempre o melhor Ele faz Sempre o melhor Para cada um De nós Então Hoje Eu pedi A Deus Uma palavra E Escrevi Também Algumas Coisas Aqui Para falar Para os Irmãos Eu quero dizer O seguinte Em primeiro lugar Vocês estão Na Câmara Municipal De Belo Horizonte Esta não é Uma homenagem Apenas do Vereador Irlan Melo Esta é uma Homenagem Do povo De Belo Horizonte Para a Igreja Evangélica Assembleia De Deus Não é uma Homenagem De uma Pessoa É uma Homenagem Da cidade Para os Irmãos Eu costumo Dizer Que a Igreja Ela vai Onde o Estado Não vai Pastora Ela faz O que o Estado Não tem Condições De fazer Ela tem Um trabalho Muitas Vezes Invisível Só nós Que militamos No dia a dia Da igreja Que sabemos A transformação Que a igreja Faz na vida Das pessoas Quantas Pessoas Que ingressaram Na igreja Muitos não tiveram Por exemplo O privilégio Que Deus Me concedeu De nascer Num lar Evangelho De estar Há 47 Anos Num lar Evangelho De ser Batizada Há 33 Anos De estar Firme Nos caminhos Do Senhor Desde o Início Da minha Vida Cristã Mas Tem pessoas Que ingressam A partir Daí E a sua Vida É totalmente Transformada Porque Jesus Transforma As nossas Vidas Jesus Muda As histórias Não é As vezes A pessoa Tem uma Marca Nele Que é Uma marca De derrotado Entregou A vida Para Jesus Imediatamente Parece que é Escrito Assim na testa Ó Vencedor Vencedora Por que? Porque entregou A sua vida Para Jesus Eu sei Que Chegar Aos 50 Anos De idade De uma Denominação De uma Igreja Não é Fácil Por que Não é Fácil? Porque existem Muitas lutas E eu não estou Falando de lutas Humanas Porque a luta Humana Muitas vezes Você consegue Resolver Eu estou Falando das lutas Contra os Principados E potestades Contra as Divisões Contra as Pessoas Que muitas Vezes Estão Na igreja E tem Outros Interesses E as Vezes A igreja Não consegue Sobreviver Em determinado Momento Não é Então assim Quando você Chega nessa Nessa oportunidade Eu quero dizer Os irmãos Que há dois Anos atrás Nós faríamos Essa homenagem Pelos 48 anos Já estava Tudo acertado Pastor Ailton Lima Com o pastor Clóvis E eu quero dizer Para os irmãos Que Como minha esposa Disse No dia Que eu conheci O pastor Clóvis E a pastora Et A nossa alma Se ligou O nosso coração Se ligou Sabe por que Irmãos? Porque quem tem O Espírito Santo Gosta de andar Com quem tem O Espírito Santo Quem é salvo Gosta de andar Com quem é salvo Quem é luz Gosta de andar Com quem é luz Então no mesmo Momento A gente já Ficou amigo E começamos Um relacionamento Agora não é um relacionamento E aí Eles vão poder Falar depois Se eu estiver Falando alguma Em verdade Eles vão poder Me corrigir Não é um relacionamento Simplesmente De interesse Mas é de comunhão Pastor De comunhão De um Compartilhar Com o outro De estar junto Nas maiores Oportunidades Que eu tiver Se eu for olhar Só para minha esposa Nós vamos estar lá É todo domingo Nós amamos Por exemplo A banda Que vocês Têm Que maravilha A gente Ama muito A igreja Então A igreja A igreja Evangélica Assembleia de Deus Do Estado De Minas Gerais É uma igreja Séria Uma igreja Que tem Deixado Um legado Para as outras Gerações Uma igreja Existem igrejas Onde o pastor Olha para você E diz assim Não olha para mim Porque eu sou humano Olha só para Jesus Eu sempre Olhei Para o pastor Clóvis E agora Para o pastor Clóvis Júnior Que são os presidentes Da igreja E eu sempre Quando olhei Para eles Lembrei daquilo Que o apóstolo Paulo falou Ser de meus Imitadores Como eu sou De Cristo Ser de meus Imitadores Como eu sou De Cristo As pessoas Precisam olhar Para nós Precisam olhar Para os irmãos E falar assim Eu quero imitar O pastor Clóvis Eu quero imitar A pastora Jaqueline Eu quero imitar A pastora Maria Adelaide Eu quero imitar O pastor Raimundo A pastora Ed Por quê? Porque eu os imitando Eu estou imitando Jesus Eu não posso Me esconder Atrás De ser humano Não Porque o apóstolo Paulo disse isso Então Eu estou muito feliz Hoje De ter esse tempo Aqui Principalmente De sentir a presença Do Espírito Santo De sentir a presença De Deus Neste lugar Este lugar Irmãos Onde vocês Estão sentados Decide o futuro Da nossa cidade Para o bem Ou para o mal Agora Quanto mais Servo e serva De Deus Estiver aqui Mais nós vamos Decidir para o bem De acordo Com a palavra É isso que nós Precisamos fazer E as vezes a pessoa Diz olha Política e religião Não mistura Olha Eu não concordo Da política Realmente entrar na igreja Mas a igreja Tem que entrar na política A igreja A igreja precisa fazer Diferença na política Tem que se posicionar É necessário Fazer isso Então hoje Então hoje Eu aprovei aqui Em Belo Horizonte Por exemplo O dia da Bíblia Por que eu aprovei O dia da Bíblia Porque nós precisamos Colocar marcos Espirituais Na cidade A semana Da reforma Protestante Marco espiritual Para a cidade Nós temos Que aprovar Nós temos Que fazer aqui Uma homenagem Para a igreja Marco espiritual Para a cidade Porque nós Precisamos Irmãos Quanto mais A gente Trazer a luz As trevas Vão se dissipando E para encerrar Eu quero deixar Uma palavra Que está lá E essa palavra Irmãos Serve para todos vocês Pastores E pastoras Líderes Missionários Missionários Diácono Diaconismo Todos os que estão Aqui hoje Do Ministério Da Assembleia de Deus Do Estado de Minas Gerais E você conhece Essa passagem Que está lá Em 2 Pedro Capítulo 9 Olha só O que que Deus Fala Para o seu povo Que somos nós E são cada um De vocês Hoje aqui Representados Nesse momento Onde nós temos A oportunidade Em nome da cidade De Belo Horizonte De declarar Esta bênção Que é a igreja Nas nossas vidas Receba esta palavra Mas vós sois Geração Eleita Sacerdócio Real Nação Santa Povo Adquirido Para que Anuncieis As virtudes Daqueles Que vos Chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa Luz Essa é a igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Minas Gerais Esses são Cada um De vocês Que estão aqui Hoje Povo escolhido Provo de Propriedade Exclusiva Uma nação Santa É esse Povo Que está sendo Homenageado Hoje aqui Mas é para que Irmãos Quando a gente Tem Um chamado A gente tem Também Os nossos Deveres As nossas Obrigações E a obrigação Está muito Clara Qual é a obrigação Sair Das trevas Anunciar As virtudes Daquele Que vos chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa Luz A igreja Vai prosseguir A igreja Vai continuar Caminhando Agora ela vai Continuar Caminhando Quando? Quando nós Continuarmos Evangelizando Falando Falando De Jesus Para os Perdidos Ganhando Almas Para Jesus Batizando Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando A guardar A palavra De Deus Dizendo Para os Nossos Filhos E nossas Filhas Lâmpada Para os Meus Pés É a Tua Palavra Luz Para os Meus Caminhos Mantendo Nosso Compromisso Com Jesus E com A igreja Ah Meus Irmãos Não Tem Como Parar Essa Obra Porque É obra Santa Não Tem Como Parar Igreja Evangélica Assembleia De Deus Não Tem Como Parar É obra Santa E hoje Vocês Estão Recebendo Essa Homenagem Aqui Para Declarar No Mundo Espiritual Que Chegamos Até Os Cinquenta E Nós Temos Vamos Imaginar Um Nível A Partir De Agora É Porção Dobrada Na Presença Do Senhor A Partir De Agora É Vinho Novo É Um São Nova A Vida De Cada Um De Vocês Agora Eu Tenho Que Tomar Posse Disso Acreditar Porque O Senhor Vai Fazer A Diferença Na Vida De Cada Um De Nós Da Minha Parte Eu Quero Dizer Contem Com O meu Apoio Contem Com Tudo Que Eu Puder Ser Útil Para Os Irmãos Mas Principalmente O Mais Importante O Que Eu Faço Com A Minha Esposa Todos Os Dias A Noite Orando Por Cada Um De Vocês Orando Pela Direção Da Igreja Orando Pela Igreja Porque A Bíblia Diz Que Oração De Um Justo Muito Pode Em Seus Efeitos A Bíblia Diz Que O Homem Não Pode Receber Coisa Alguma Se Do Céu Não Lhe For Dado Então É Importante Nós Mantemos Essa Vida De Oração Continue Sendo Exemplos Meus Irmãos Continue Fazendo Com Que A Igreja Assembleia De Deus Mantenha O Seu Bom Nome A Sua Boa Fama Continue Sendo Representante De Deus Aqui Na Terra Continue Mostrando A Diferença Para O Mundo Há Uma Diferença Sim Entre O Sal Entre Entre A Luz E As Trevas Há Uma Diferença Sim Entre Aqueles Que Buscam A Deus E Aqueles Que Querem E Para Diferenciar Isso Entra Aqui Na Assembleia De Deus Que Você Vai Ver A Diferença Deus Abençoe Os Irmãos Obrigado Por Virem Hoje Aqui E Tenho Certeza Que Isso É Um Marco Espiritual Que Vai Ficar Na Vida De Cada Um De Vocês Deus Abençoe Muito Obrigado Pela Oportunidade Para Suas Palavras Convidamos O Pastor Raimundo Cândido Soares Vice Presidente Do Ministério Da Igreja Evangélica Assembleia De Deus No Estado De Minas Gerais Boa noite E a paz do senhor a todos Eu prometo ser breve É muito bom estar aqui É maravilhoso poder ouvir e falar do amor de Deus Quero deixar aqui as minhas considerações para todos É com grande prazer e entusiasmo que eu ocupo a tribuna desta casa para agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de estar aqui ao nobre vereador Irlã Melo pela homenagem e reconhecimento do serviço prestado pela Igreja Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais pela passagem dos seus 50 anos e do nosso pastor presidente Clóvis Afonso da Costa pela amizade pela confiança nesta oportunidade devemos com grande orgulho glorificar a Deus pois são 50 anos trabalhando para o crescimento desta tão amada igreja não foi fácil mas é até aqui o senhor tem nos ajudado e não poderíamos nos esquecer do nosso amado e saudoso pastor Clóvis Afonso da Costa pela amizade experiência e conhecimento compartilhados ao longo de vários anos foram anos de muito trabalho chegamos até aqui para para honra dele e por ele e para ele e para a glória dele é a parte B do versículo de Romanos capítulo 11 36 11 36 porque dele e para ele e por ele são todas as coisas encerro aqui pedindo a Deus que permaneça conosco dando-nos o entusiasmo e saúde necessários para adorá-lo até o dia em que Cristo nos chamar Deus abençoe a todos em nome de Jesus a paz seja convosco muito obrigado ouviremos agora a pastora Ette Silveira da Costa pastora do ministério da igreja evangélica Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais A paz do Senhor contempla este varão que chegou agora abre a boca e mão e dê um glória contempla este varão que chegou agora abre a boca e mão e dê um glória glória contempla este varão que chegou agora abre a boca e mão e dê um glória eu tenho glória e o varão desceu trazendo a resposta do poder de Deus eu tenho glória e o varão desceu trazendo a resposta do poder de Deus irmãos eu estou com muita satisfação alegria é tanto que quando eu chego num ambiente em que está a igreja que vai morar no céu eu melhoro a única coisa que me faz chorar é a saudade do meu esposo é o amor de 53 anos que ficou registrado no meu coração no nosso coração e no coração da igreja porque dele por ele e para ele são todas as coisas era o outono o outono você sabe como que o outono faz de pelas árvores todas chegou a primavera a primavera as árvores começaram a florir a florir o que é essa árvore? essa árvore é a Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais oficialmente foi instalada como instituição em 30 de outubro do ano de 1972 da qual eu fui a primeira secretária junto com o pastor Clóvis estão a caminhada jogando as sementinhas fazendo o melhor mas tudo errado mas eu achei que era o melhor dentro da palavra de Deus porque ele foi exaltado por isso eu quero repetir outra vez porque dele para ele e por meio dele são todas as coisas e quero agradecer a Deus em todos os momentos da vida agradecer a presidência da casa é a vereadora Nelly Aquino agradecer a Câmara Municipal de Belo Horizonte que aceitou o projeto do pastor doutor vereador Irlã Mello nosso parceiro na obra do Senhor em quem a gente deposita a confiança como imitador de Cristo ser de meus imitadores então e quero agradecer a diretoria da igreja pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior o meu príncipe querido e a sua esposa pastora Jaqueline doutora pastora Jaqueline pastor Raimundo Cândido Soares sua esposa pastora de Nalva e pastora Maria Delayde outra princesa estão na diretoria da igreja pastor Ney Silva Júnior fica de pé pastor Ney pastor Wilson Viana que é de pastor Wilson Viana e cooperador Grevi Batista de Araújo e também o conselheiro de honra institucional pastor Joel Lisboa fica de pé a toda mesa composta a nossa querida princesa tem que falar o nome dela porque eu sou encantada inclusive a bolsa dela é daquelas brilhosas que eu gosto então irmão e agradecer também os presidentes da auditoria da igreja cooperador José Geraldo irmão Josimar queridos Josimar e também o ministério da igreja o ministério da igreja vai ficar de pé o ministério por favor a gente tem que quebrar um pouquinho o protocolo não tem problema o ministério da igreja esses santos homens de Deus que está que está junto conosco e agradecer novamente a Jesus pela memória do pastor Clóvis Afonso da Costa o nosso presidente agora é o fruto do nosso trabalho pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior eu sou muito honrada eu adquiri uma grande riqueza agora a igreja toda fica de pé olha que maravilha e especialmente também aos secretários assessores o pastor Ailton que trabalha como uma formiga dia e noite e a Rogéria secretária também e ao ao boy que é a pessoa muito simpática sempre atendendo a gente então nós estamos aqui com toda graça faz de conta que eu não estou sentindo nada agora os irmãos sabem que é um milagre podeis assentar eu fico muito grata por isso então irmãos nós começamos sei que o tempo vou falar igual o pastor Raimundinho o tempo é regrado eu não vou desobedecer protocolo tá bom pastor Irlanda nós estamos muito satisfeitos estamos trabalhando 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 caminhando há 50 anos há 50 anos muitos remanescentes estão aí que não pode falar que são novinhos porque pelo menos 50 tem que ter então nós estamos agradecidos ao senhor porque é uma oportunidade muito grande então em 72 nós começamos a caminhada turbilhões esse negócio de Tuciname esse negócio de furacão nós passamos espiritualmente mas a bíblia fala quem for fiel até o fim e a sistemática nossa na vida é só uma coisa o ídice de Jesus e nós agradecemos todo momento senhor como nós podemos ser tão felizes andando caminhando colhendo os frutos e a bíblia fala o seguinte para nós continuarmos começou a profecia Isaías 60 22 o mínimo virá a ser grande o mínimo virá a ser grande quando nós começamos a caminhar poucas pessoas ah não é chamado senhor mas o senhor falou para nós e nós continuamos agradecemos as colunas de oração da igreja todos os departamentos da igreja aqui representados só pode receber o nosso calor o nosso carinho e agradecer vocês de ter atendido o nosso pedido pastor Clóvis pediu para nós comunicarmos com todos os irmãos e vocês como sempre nos receberam com um carinho especial e com o amor de Cristo quero agradecer a oportunidade muito obrigada assistiremos agora um vídeo institucional a oportunidade a oportunidade e a oportunidade Assembleia de Deus, vem comigo Ouvir a palavra de Deus E terás a certeza contigo Que Jesus é o caminho dos céus Vem, 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 vem Vem Assembleia e movemos Ao nosso poder retentor Pois maior alegria não teremos Que destruir seu imenso amor Vem irmão Assembleia dos Santos Sentir o poder do Senhor E ali em toalhe nos cantos Exultando no Consolador Vem, 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 vem Vem Assembleia e movemos Ao nosso poder retentor Pois maior alegria não teremos Que destruir seu imenso amor Na Assembleia de Deus Tu estejas Humilde aos pés do Senhor Sentir a de convenha igreja Pra gozar com o celeste amor Oh, vem, 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 vem Vem Assembleia e movemos Ao nosso poder retentor Pois maior alegria não teremos Vem, 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 vem Nós sentimos a santa presença Do nosso querido Jesus Ai, do nada foi Tua sentença Deixa as trevas e vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Assembleia e movemos Ao nosso poder retentor Pois maior alegria não teremos Que destruir seu imenso amor Convidamos agora o vereador Irlamelo Para proceder à entrega dos certificados Aos pastores que compõem esta mesa O diploma contém os seguintes dizeres Homenagem ao cinquentenário A Câmara Municipal de Belo Horizonte E o vereador Irlamelo Conferem esses certificados Em comemoração aos 50 anos Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Estado de Minas Gerais Pela sua brilhante atuação Dedicação e amor A frente do Ministério Vereador Irlamelo Belo Horizonte 16 de agosto de 2022 Pastor Raimundo Cândido Soares Pastora Ette Silveira da Costa Pastora Dinalva Mendes Soares Pastora Dinalva Mendes Soares Pastora Maria Adelaide Silveira Costa Pastora Dinalva Mendes Soares Pastora Dinalva Mendes Soares Pastora Dinalva Mendes Soares Pastora Jaqueline Teodora Carduso da Costa Nesse momento faremos a entrega dos certificados aos pastores e líderes do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais. Convidamos o vereador Irlan Melo e o pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior para procederem com a entrega dos certificados. Pedimos que os agraciados se dirijam à parte de baixo do plenário à medida em que forem nominados. Edmundo Eduardo da Silva João Batista de Freitas João Lúcio Pereira João Rosa Torres Joel Lisboa de Souza José Maria da Penha José Maria da Silva José Rodrigues de Oliveira Josué Pereira Lima Marcos Rodrigues José Rodrigues Marcos Rodrigues A de Wilson Viana Farias. Amarildo Luiz Romualdo. Antônio Nunes de Brito. Antônio Sabino Cassini. Carlos Bibiano da Silva. Kleber Gomes de Moura. Clério de Oliveira Moura. Maurício Diniz Xará. Ney Silva Júnior. Nelson Guimarães Rodrigues. Aplausos. 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 Neri Evangelista Tiago. Samuel Monteiro de Almeida. Sebastião Lúcio Damasceno. Vander Nilde Jorge Pereira de Souza. Wilson Viana Silva. Zacaria José Leite. Edmar do Nascimento Moura. Maria da Badia. Nelma da Silva Vidal Viana. Aplausos. 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 E aí Alexandre Vieira Timóteo Anderson de Oliveira Rezende Diego Nathanael Silva Eber Lúcio Pereira Elimário Miranda Endivaldo Atanásio de Jesus Flávio Vaz Farias Pinto Francisco Lúcio de Souza Franklin Júnior do Santos Mendonça Franklin Júnior do Santos Mendonça Gleidson Torres da Silva Endrigo Raimundo Isaías Felipe de Paula João Batista Lemos Campos José Carlos Amorim José de Freitas Campos Aplausos Lúcio Irley Conrado Gonçalves Marcelo Rodrigues da Silva Neusildo Marques Moreira Neusildo Marques Moreira Romante Ezra Silva Romante Ezra Silva Valdir Alves da Costa Aplausos Aplausos Daniel Pereira Daniel Pereira de Andrade Aplausos Daniel Pereira de Andrade Gabriel Felipe de Andrade Gabriel Felipe Souza Melo Aplausos 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 Daniel Pereira Aplausos Dalva Oliveira Rezende. Dilva da Silva Maia de Souza. 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 Elza Rosa da Silva. Eunice Alves da Rocha de Andrade. Gilda Gariglio Dias. Gilda Gariglio Dias. Helena de Souza Machado. Inês Pereira Campos. Inês Pereira Campos. Aparecida Silva Silva Brito. Márcia de Souza Vianna. Edna Fernandes da Silva. Edna Fernandes da Silva. Márcia de Souza, Viana. Márcia de Souza. Maria das Graças da Silva Lopes. Maria de Fátima Soares de Souza. Maria do Rosário Antero de Oliveira. Maria Gomes de Souza. Maria Neire Silva Costa Pinheiro. Maria Rodrigues Pereira. Marlene Alves Machado Cardoso. Silvani Maria Lopes Oliveira. Vilma Maria dos Santos. Viviana Ribeiro. Aplausos. 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 Zilene Gomes dos Santos. Aplausos. Edna Novaes Lima Amorim. Aplausos. Ana Raquel de Oliveira. Antônia Custódia Guimarães. Carla Mendes Soares. Carlos Antônio da Silva. Darlan dos Santos Lima. Fabrício de Souza. Lauro Felício Rodrigues. Aplausos. 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 Elci Rovese da Silveira Alves. Aplausos. 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 Geraldo Sérgio dos Santos Grevy Batista de Araújo João Teixeira de Aguiar José Geraldo Machado João Teixeira de Aguiar Afonso Tadeu Soares Águeda Lima Leite Alessandra Silveira Costa Cristina Simões Pires Silva Delizete de Oliveira Zeferino de Paula Eduardo Teixeira Rodrigues Eliane Domiciliano Silva Chará Eudi Teixeira de Aguiar Ilda Soares Calisto Aplausos Aplausos Roneilane Silva Josimar da Silva Josimar da Silva Luísa Esmelinda Coelho Dirlei Lopes de Cardoso Vânia Sueli de Oliveira Neves Ciro Daniel da Silva Ciro Daniel da Silva Aplausos Convidamos a todos a retornarem a seus assentos. Passamos a entrega do pergaminho que contém o diploma de honrao mérito destinado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais pelos 50 anos. Neste momento, o vereador Irlan Melo fará leituras dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior, presidente do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais. Município de Belo Horizonte, honrao mérito, o povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente diploma de honrao mérito à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais, 50 anos, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 16 de agosto de 2022, autor da proposição, vereador Irlan Melo, presidente e vereadora Nelly Aquino. Vamos juntar todo mundo aqui, na frente. pela frente, isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vai abrir a palavra do Senhor. Para as suas palavras, o pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior. A paz do Senhor, meus irmãos, Jesus está na casa. Essa casa é conhecida como casa do povo, mas hoje ela está sendo conhecida como casa de Deus, porque Jesus está neste lugar. Quero aqui agradecer ao pastor vereador Irlan Melo, pela indicação da honra ao mérito, pelos 50 anos da nossa igreja. Ele indicou, e também agradecer por honrar cada um dos irmãos que estão sendo homenageados aqui. Porque a Assembleia de Deus e todo o povo dela está sendo honrado nesta noite. E a glória e louvor sejam dadas ao nosso Deus. A sua esposa Gislene Aparecida de Souza, pastor Raimundo Cândido Soares, pastora Ete Silveira Costa, Dinalva Mendes Soares, pastora Maria Adelaide Silveira Costa, pastor Ailton Lima, pastora a mulher mais linda do mundo, pastora Jaqueline Teodora Cardoso da Costa, eu quero cumprimentar também ao pastor Wilson Viana, ao pastor Ney Silva Júnior, ao cooperador Grevy Batista de Araújo, são os membros da nossa diretoria. E também cumprimentar a todos os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, membros que estão aqui nesta noite. Porque a honra e a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não escrevi discurso algum, porque eu sou um homem que sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele deve ser honrado nesta noite, porque ele que dá a palavra ao seu servo. Eu quero aqui ler, no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 15 a 17. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaia diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta noite, recebendo essa homenagem. Mas a honra e a glória devem ser dadas ao nosso Salvador Jesus. Porque se não fosse ele, essa honra aqui, para nós não existiria. É por causa de Jesus que morreu, veio do céu, nasceu nesta terra, viveu e morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E sabe o que é mais? Cristo ressuscitou. Foi assunto aos céus, mas não nos deixou órfãos. Ele enviou o Consolador, a qual nós chamamos de Santo Espírito de Deus. Que através da história, vem convencendo homens e mulheres, pecadores ao arrependimento. A missão da igreja é essa, anunciar arrependimento ao mundo. E é por isso que nós estamos aqui. Está sendo transmitido pela internet. Nesse ato solene. Mas nós não vamos deixar de anunciar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Que Ele cura. Que Ele batiza com o Espírito Santo. E que Ele leva para o céu. Eu sou pentecostal. Essa igreja é pentecostal. E é marcada pelo batismo com o Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Aqui é casa do povo, mas quem está nela é morada do Espírito Santo. E é por isso que nós adoramos ao Espírito de Deus nesta noite. Jesus é bom. O Espírito Santo, através da história, levantou muitos homens. E na nossa história, levantou grandes baluartes e colunas. A começar do pastor Neysilva Júnior. Silva, Neysilva, né? O Júnior está aí. E da pastora Maria Badia. Depois Francisco Miranda. E a sua esposa Silva Miranda. Arthur Xavier e esposa Antônia. Luiz Gomes e esposa Vitória. Pastor Francisco Pessoa e esposa Zumira. Pastor José de Medeiros e esposa Geralda Medeiros. E o presidente que mais tempo ficou na liderança da nossa igreja. O meu saudoso pai. Ele está muito alegre de estar aqui nesta noite. E eu não poderia de citar a sua memória. Porque hoje eu estou aqui. Porque eu segui os seus passos. Hoje eu estou aqui. Porque ele pregou a palavra de Deus para mim. Dentro da sua casa, ele anunciou a verdade que liberta o homem. Do pecado e do juízo e da justiça de Deus. E eu não posso deixar de lembrar. Porque o homem que sou. É por causa dele e por causa da minha mãe. E não posso. Jesus, eu não preciso nem citar, né irmãos. Mas eu estou falando da história humana. É por causa deles que me ensinaram a verdade. E nós estamos aqui hoje. Deus, pela sua graça. Não por ser filho do meu pai. É porque ele me chamou desde o ventre da minha mãe. Para pastorear. E para pregar a palavra de Deus. É por isso que em qualquer lugar que eu estiver. Seja na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Seja em qualquer lugar que eu estiver. Eu vou anunciar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E que o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Nós estamos aqui no ano do cinquentenário. Quantas pessoas já passaram pela nossa história. Muitos já passaram. E já dormem no Senhor. Já estão gozando da alegria eterna. Porque já dormem com o Senhor. E nós estamos aqui anunciando. E também nos preparando. Porque um dia, individualmente ou coletivamente. Essa igreja vai ser arrebatada. E nós vamos morar com Jesus por toda a eternidade. Pastor Irlan, você me desculpa. Porque eu sou pentecostal. Eu não consigo ficar quietinho. Eu sou pentecostal. Eu tenho o fogo do Espírito Santo na minha vida. E essa igreja também tem o fogo do Espírito Santo na vida. E nós hasteamos essa bandeira. Eu quero que você aplauda Jesus nessa noite. Aplauda Ele e abre a sua boca. E dê o seu glória. O seu aleluia. Aqui não é proibido falar línguas estranhas, não. Aqui não é proibido, não. Nós somos um povo pentecostal. Nada mais é aqui do que um culto de adoração. Aquele que está sentado no alto e sublime trono. Que um dia, que um dia vai fugir céus e terra diante da sua presença. E Ele vai julgar os mortos e os vivos. Ninguém vai escapar do seu julgamento. Ninguém, ninguém. E é por isso que nós anunciamos hoje. Para que o mundo seja justificado em Cristo. E seja julgado em Cristo. Para que no povo e não seja julgado no juízo final. Esta é a mensagem da igreja evangélica Assembleia de Deus. Uma igreja que prega a verdade. Que ajuda os necessitados. Pastor Irlã falou aqui. E é verdade. A igreja vai. Aonde muitas vezes o Estado. O braço do Estado não vai. Mas lá tem um irmão. Pregando a palavra de Deus. E muitas vezes matando a fome. De gente que está com fome no físico. Quantas cestas básicas. Que nós fornecemos. As congregações ajudam. Necessitados. Aonde nós pregamos o Evangelho. O traficante é liberto. O assassino. Ele arrepende dos seus pecados. O cachaceiro. Ajoelha perante a mais alta autoridade do universo. E não põe mais uma gota de pinga na sua boca. O adúltero se arrepende. O pecador. Ele se arrepende. A igreja. É o braço de Deus na terra. Para anunciar a verdade ao mundo. É por isso. Que a terra não apodreceu até hoje. Porque nela está o sal da terra. Não é verdade? A carne quando está apodrecendo. Se você jogar sal nela. O processo de apodrecimento vai o quê? Vai demorar. O mundo vai de mal a pior. Mas ainda a igreja está aqui. Está aqui anunciando. Anunciando. Resistindo. Nós estamos pregando bem. A palavra de Deus. O Jesus que desceu do céu. E que liberta o homem dos seus pecados. Para você que me escuta nessa noite. Saiba que Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é libertação para a tua vida. Jesus é paz para o teu lar. Jesus é alegria para você. Ele é... É por isso que o mundo às vezes não nos entendem. Quantas vezes nós passamos por necessidade. Às vezes estamos enfrentando alguns problemas. Mas o crente está sempre alegre com Jesus. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias dessa vida. A nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria é fruto do Espírito. Ela vem do céu. Ela vem do céu para a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Por terem vindo aqui nessa noite. Que Jesus Cristo possa recompensar cada um. E que o grito de glória a Deus e aleluia. Se ecoa pelos corredores dessa casa. Porque aqui pisou um povo santo. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós estamos fazendo história hoje, irmãos. Vocês estão fazendo história hoje, nós. Porque a casa do povo se transformou em casa de Deus. O templo do Espírito Santo está reunido aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aonde está um ou dois, o Espírito de Deus está lá no meio. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Amém. E para finalizar. Nós, no ano do cinquentenário. Confeccionamos uma Bíblia contando a nossa história. E eu quero passar as mãos do vereador Irlã Melo, nesse momento. Um exemplar da nossa Bíblia. A Bíblia do cinquentenário. Que conta a nossa história. E mais do que isso. Ela conta a história do Deus vivo. Ela conta a história do Deus vivo. Eu quero passar, nesse momento. Ao vereador Irlã Melo. Um exemplar da Bíblia que conta a nossa história. E para concluir. Para concluir. Agradecendo a todos. Eu quero que nós, neste momento. Possamos dar. Uma maior glória a Deus. E aleluia. Que essa casa. Pôde ouvir. Em todos os tempos que ela já existiu. Se você puder ficar de pé. Para honrar a mais alta autoridade do universo. Aplaudir Ele. E glorificar o nome dEle. Se você quiser ser renovado. Seja. Mas Ele que merece toda a honra. Ele que merece toda a glória. Ele que merece todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Ele honra. Ele glória. Ele louvor. A Jesus. O nosso Salvador. Muito obrigado a todos. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, convidamos o ministro de louvor, Romantierse Silva, para entoar um hino de agradecimento. A paz do Senhor e irmãos. Depois de tantas homenagens, a pastora Etch, ela foi muito feliz na escolha do hino da harpa cristã de número 141. Porque, se nós estamos aqui até hoje, porque fomos guiados pelo Senhor. Teve homens e mulheres que trabalharam e foram guiados pelo Espírito Santo para que essa igreja, hoje, pudesse estar aqui recebendo essa homenagem. O nosso saudoso pastor Clóvis, que às vezes eu fico olhando a foto dele em casa, irmãos. Desculpa, mas a emoção é muito grande, porque eu sinto falta dele. E ele, um homem tão maravilhoso. Que foi guiado pelo Espírito Santo, e é por isso que essa igreja está de pé hoje. A gente tem que ser sincero. Foi o homem que Deus colocou na frente dessa obra. E se hoje nós temos essa quantidade de membros, essas quantidades de congregações, é porque ele foi guiado pelo Espírito Santo. E eu louvo a Deus pela vida do Filho dele, que vai dar continuidade nessa obra em nome de Jesus. Vamos de pé, vamos cantar o hino da nossa harpa cristã de pé, em nome de Jesus, o cento, cento e quarenta e um. Onde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor, e a sua mão que me conduz, por mim ferida lá na cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Teu servir, descanso e paz me faz sentir, doce a mim o Teu querer. Gozo me traz de obedecer, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Tu me comprastes, glória a Deus. Sigo nem sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentido perto a Tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Aleluia! Deus está presente neste lugar. Glória a Deus! Para o Seu reino, me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá me Espírito reviveu. Toda igreja, toda igreja, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Aplauda o Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Para as suas considerações finais e o encerramento regimental dessa reunião solena, o vereador Irlamelo. Irmãos, quando a gente reúne e começa a louvar a Deus, não dá vontade de ir embora, né? A vontade de a gente ficar. E, antes de fazer as recomendações finais aqui, o encerramento, pastor Ailton, dá uma saudação aqui. Acho que é importante a sua palavra também. E a gente vai encerrar logo na sequência. Vem cá, rapidinho. Se falar muito, eu corto o microfone. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Quero cumprimentar meu presidente, pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior e toda a mesa aqui composta. Cumprimentar também o nosso vereador Irlamelo e agradecê-lo mais uma vez por essa homenagem, porque... Essa homenagem, irmãos, é algo do céu para a nossa vida. E eu me sinto muito feliz e honrado por pertencer a essa igreja. Eu glorifico a Deus. E se tem uma coisa que eu tenho que dar graças e glórias a Deus todo dia, é pela oportunidade que Ele me deu de poder estar ao lado de cada um de vocês. Cada pastor, cada obreiro, cada irmão, cada missionário, cada um de vocês. Se eu sou o que eu sou, eu agradeço a Deus. E depois o apoio de cada um de vocês. E que essa homenagem seja realmente para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço também a cada funcionário aqui da Câmara Municipal. Desde o porteiro, a todos que colaboraram também para que esse evento acontecesse. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E quero dizer uma coisa, que em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Belo Horizonte, como uma cidade do Senhor Jesus. E pode ter certeza, vereador Irlã, que Deus está te usando nessa noite, para começar esse processo. Porque nós cremos, como igreja do Senhor, nós cremos que essa cidade é do Senhor Jesus. E se queremos ter uma cidade melhor, se queremos ter famílias abençoadas, se queremos ter pessoas fortes, famílias saudáveis, o princípio da família é o Senhor Jesus. Quando Jesus entra na casa, a casa é transformada. Eu posso dizer isso, porque de maneira nenhuma, eu jamais poderia estar aqui, devido a vida que vivia antes de começar o Senhor Jesus. E estou aqui hoje, porque a misericórdia dele se fez presente na minha vida. E quando Jesus entra na casa, Jesus transforma. Quando ele entra numa casa, ele traz libertação. E eu tenho certeza, que a partir de hoje, essa Câmara Municipal de Belo Horizonte, não será mais a mesma. Porque a partir de hoje, a presença gloriosa do Senhor Jesus, fará-se presente neste lugar. E na vida de todos, quanto aqueles, por essa porta entrar, serão inundados pela presença e o poder do Espírito Santo. Muito obrigado, pastor Irlã. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para encerrar, eu quero falar duas coisas para os irmãos. A primeira, quando o pastor Clóvis Júnior estava aqui, sendo usado pelo Espírito Santo, ele disse, olha, eu não consigo deixar de falar de Jesus. Eu estive com o nosso saudoso pastor Clóvis na casa do prefeito. E quando nós estivemos lá, pastor Clóvis também, como eu recebi uma Bíblia hoje do pastor Clóvis Júnior, o pastor Clóvis também deu uma Bíblia para o prefeito. Ele disse para o prefeito, você tem um vazio no seu coração, que só Jesus pode preencher. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Passou o tempo, nós fomos na presença do governador. E aí o pastor Clóvis Júnior que estava junto. O pastor Clóvis Júnior, no momento que ele teve a oportunidade de usar a palavra, ele também disse que o governador precisava ter uma experiência com Jesus. entregar a sua vida para Jesus. Nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus para qualquer um, sabe por quê? Porque coração é coração em qualquer lugar. A graça de Deus nos nivela, não tem ninguém maior e menor. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. E hoje é um dia muito feliz para mim. O Senhor, Ele me deu uma alegria muito grande hoje. Em 2017, quando eu entrei para esta Câmara, eu apresentei um projeto. O projeto se chama Área de Escape. O que é Área de Escape? Uma caixa de brita. Eu sou ali da região do Betânia. Nasci ali na região. Sempre vi os carros sendo atropelados por caminhões. Pessoas sendo assassinadas ali porque caminhões perdem o freio. E eu apresentei esse projeto. E passou um ano. E passou dois. E passou três. E a palavra diz, pedi dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Bater e abrir-se-vos-á. E a gente faz audiência pública. E a gente vai no DENIT. E a gente vai na NTT. E a gente vai na SUDECAP. E a gente provoca um, provoca outro. Quando chegou no último ano do meu mandato. Eu consegui ir em Brasília. Conversar com o ministro Tarcísio. E ele disse para mim. Vamos fazer a Área de Escape. Eu fiquei feliz naquele momento. Mas não sabia que ainda tinha um obstáculo da pandemia. Que ia demorar. Irmãos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem mais ou menos duas semanas. Foi num domingo retrasado. Que a primeira área de escape. Do anel rodoviário de Belo Horizonte. Da cidade de Belo Horizonte. Foi entregue para a cidade. Agora foi entregue para quê? Foi entregue por qual motivo? E eu sempre profetizei. Que no primeiro dia. Que um caminhão entrasse ali. Deus ia me dar a graça. De chegar lá. E dizer o seguinte. Hoje a vida do fulano foi salva. E quanto que vale uma vida? A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Duas e cinquenta da tarde de hoje. Eu recebo uma mensagem. Um caminhão acabou de entrar na área de escape. Eu estava lá. Aqui próximo. No hospital de Lomberes. Eu ia para um evento. Com os consos do Reino Unido. Uma coisa importante. Algo importante para a cidade. Eu liguei para o presidente da Prodabel. E disse assim. Presidente. Infelizmente eu não posso ir. Porque eu vou ter que ir lá na área de escape do anel rodoviário. Irmão. Não me diga como. Eu não sei como. Porque Deus foi abrindo os caminhos. Em quinze minutos eu cheguei lá no anel rodoviário. Quando eu chego ali. Eu vejo o caminhão. Eu faço uma transmissão online. Falando sobre o que estava acontecendo. E falo da minha alegria de ter salvo a vida daquele homem. De ter salvo a vida de outras pessoas que estavam ali. E de ter funcionado a área de escape. Daquele sonho que eu tinha tido em 2017. Ter sido resolvido. E na hora que eu estou indo embora. O Espírito Santo fala comigo. Não acabou. Ainda tem mais. E eu falei. Mas como assim? E de repente eu vejo o motorista do lado. E eu chego perto dele. E falei. Você é o motorista? Ele falou. Sou. Ele me falou o nome dele irmãos. Eu fiquei tão impressionado. Que na hora eu esqueci o nome dele. Mas eu tinha uma pessoa do meu lado. E eu disse para ele assim. O senhor não sabe. Mas em 2017. Quando eu dei a ideia de fazer isso aqui. Deus estava pensando na sua vida. Você está salvo hoje. Porque Deus te ama. Você precisa entregar sua vida para Jesus. E ele começou a chorar. Irmãos. Isso não tem preço. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui justamente para isso. Para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Esse homem hoje foi salvo. A misericórdia de Deus alcançou ele. Porque eu não desisti. Eu fiquei cinco anos e oito meses. Lutando para que hoje. Esse homem não perdesse a sua vida. E quantos outros não poderiam ter perdido também. Ele me disse. Quando eu estava descendo. Quando eu fiz a curva. Eu já perdi os freios. Eu falei. E o que ia acontecer? Ele falou. Eu ia fazer. Aí usou um palavrão. Que eu não gosto nem de falar. Aí eu falei assim. Mas hoje você está salvo. Aí ele falou. Graças a Deus. Eu falei. Mas Jesus te ama. Jesus quer a sua vida. Porque senão hoje você não estava aqui para falar. Então irmãos. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus. Para boas obras. Se foi para salvar a vida desse homem. Já valeu meus cinco anos e oito meses aqui nessa casa. Se foi para salvar uma vida. Já valeu. E eu e você. Vocês estão completando cinquenta anos de ministério. Não. Não pense que uma vida não vale a pena. Vale a pena sim. Vale a pena uma vida. Vale a pena um gesto. Às vezes você está cansado. Tem muitos pastores aqui. Né pastor Clóvis? Às vezes a gente está cansado. O telefone toca. Você está precisando descansar com a sua família. Mas você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem que obedecer o chamado. Então que Deus possa te iluminar. Que a presença do Espírito Santo seja constante na sua vida. Que esse legado que foi deixado até esse momento. Você possa prosseguir com esse legado para frente. Que o Senhor possa continuar te usando. E que Ele possa fazer diferença na sua vida. Irmãos, hoje eu estou muito feliz com isso. E mais feliz ainda porque hoje Deus me deu a oportunidade de homenagear a igreja através de cada um de vocês. Que Deus te abençoe, que te guarde, que realize o desejo do seu coração. Que Ele te abençoe, que a sua igreja, que a sua congregação possa crescer, crescer a cem por um, para a honra e glória do nome de Jesus. Para encerrar, quero dizer aqui, que eu vou declarar encerrada essa reunião solene. Eu sei que o nosso amigo vai dizer sobre as fotos e as filmagens, onde vão estar. Mas se você quiser, não precisa ir embora. Pode tirar foto, fica à vontade. Quanto mais você ficar aqui, mais abençoado a gente vai ser. Declaro então encerrada essa reunião solene. Informamos que as fotos e a gravação dessa solene estarão disponíveis no portal da Câmara. www.cmbh.mg.gov.br Muito obrigado a todos, que tenham uma boa noite. Obrigado.